De todos os lados, somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Segundo Coríntios 4. Olha só que frase magnífica. Olha só. Não pressionados, mas não desanimados. Olha, quando você conserva dentro de si a sua essência, você entende que o que tem dentro de você é luz plena e centelha divina, pode acontecer o que for. Nada vai te deter, nada vai conseguir te destruir. Quando você conecta com o todo, com Deus, quando você pede essa ajuda, quando você se envolve com Ele, você consegue cumprir a sua missão. Ainda que você venha passar por adversidade, você vence. Essa é a mensagem aqui dita nessa frase. Imagine o seguinte, que você é como se fosse uma grande bola de luz. e os seus pensamentos negativos, o seu ego, fosse como um invólucro de rocha, que quanto mais grosso e espesso for, mais a luz vai ficar escondida ali dentro. Mas mesmo por mais que se envolve, por mais que se aumente a espessura, ainda assim, vai passar para o outro lado, algum fiapo de luz vai passar, algum calor daquilo ali vai transpassar essa barreira de rocha. Claro, é uma metáfora, mas é para você entender a capacidade que Deus deixou dentro de você. Se você tem a certeza dessa energia que está dentro de você, você vence qualquer tipo de obstáculo. É com esse tipo de pensamento, é com esse tipo de certeza que você deve carregar dentro de si. Você vê que naquela situação ali, Paulo, por exemplo, passou por diversas dificuldades, mas ele sabia do que tinha dentro dele, ele sabia de qual era a missão dele, e sabia que mesmo que acontecesse qualquer coisa, ainda assim ele seria vencedor, porque ele estava conectado com o todo. Então eu te digo a mesma coisa para você. Você está passando alguma adversidade na sua vida? Está vivendo uma realidade que de repente você não gostaria? Eu sempre, que você não está gostando, sempre falo, confie nele. Faça as coisas para sair da situação onde você está. trabalhe com afinco e com vontade, com amor no coração. Seja diligente, disciplinado, esforçado e confiante. Emana gratidão, emane gratidão que eu tenho certeza que você vai vencer. Eu tenho certeza que você vai obter bons resultados, excelentes resultados. Se você guardar essa confiança dentro de você, você vai muito além do que você imagina. Espero ter ajudado. Gratidão.